Esse é o melhor pano de microfibra aqui da internet, não tem igual. Toda dona de casa deveria ter um desse. Ele não é igual aqueles panos comuns de microfibra, dá uma olhadinha nisso, olha. Vejam que desse lado aqui, ó, ele é mais feupudo e aqui ele é mais lisinho. Ele é um pano de microfibra da 3M, ele é um pano diferenciado, tá? Até o box do banheiro é bom, né? Se você gosta de secar, ele dá um brilho maravilhoso. Eu indico muito, porque ele é muito bom. Toda vez que eu compro, eu costumo pegar de 3 a 4 panos, porque eu uso muito aqui em casa. E eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E vou mostrar que maravilha que é esse pano. Olha, pra colocar o pano no rodo, eu viro ele assim, ó, de ponta cabeça. Aí eu venho com o pano e coloco assim, ó. Aí aqui, ó, ele não escorrega do rodo. Tá vendo como que ele fica, ó? Eu não barri no chão pra mostrar pra vocês como que esse pano, ele agarra toda a sujeira que tá no chão. Pra quem não gosta de estar barrendo no chão, né, apenas passando pano, ele é maravilhoso, porque ele gruda tudo que tiver no chão, ele gruda. Gente, olha isso, quanta sujeira agarrou no meu pano. Olha, tudo quanto é tipo de coisa, ele agarra aqui. Deixa eu tirar do rodo, pra mostrar melhor pra vocês. Olha isso, gente, a maravilha que é esse pano. Vocês conseguem ver a sujeira toda agarrada aqui, ó? Ó, isso aqui é cabelo, ó, tá vendo? Ó, olha isso. Ó, tudo cabelo, tá vendo? Ó, como eu não varri o chão, eu já fiz de propósito, pra vocês perceberem que esse pano é maravilhoso. Ele gruda tudo com o pé sujeira, gente, olha isso. Ó, tá vendo? Pensa num pano maravilhoso. Com o passar do tempo, né, que eu uso muito, esses pelinhos aqui dele, ó, vão diminuindo. E aí ele vai perdendo um pouco a eficácia dele. Aí eu compro novamente. Olha se não é uma maravilha esse pano. Pode comprar, tá? Pode adquirir que vocês não vão se arrepender. É um pano maravilhoso. Muito bom mesmo. E agora eu vou tá torcendo o pano aqui, ó. A única pena é que ele encarde, né? Ai, eu fico tão chateada. Só isso. Mas fora isso, gente, vocês vão gostar desse pano. É um dos melhores que eu encontrei até hoje. Eu tenho que ter medo de perder o link e depois não conseguir encontrar mais pra comprar. Já torci o pano, agora vou secar o chão. Como que ele seca maravilhosamente bem. É muito bom. Uma maravilha. Olha isso. Gente, olha o piso. Ficou limpinho. Aí eu vou tá passando também lá na minha cozinha. Eu vou mostrar pra vocês direitinho. Aqui eu vou mostrar mais de partinho como que o pano seca super bem. Principalmente esse piso aqui, ó, que é porcelanato fosco. Olha só. Ó. Olha isso. Ó. Vocês conseguem perceber? Vou passar devagarzinho aqui só pra vocês verem. Ó. Dá pra ver onde tá molhado e é onde eu já passei o pano que secou. Esse pano é simplesmente sensacional, gente. É muito bom. Olha isso. Ó. Tá vendo? Pra mim, não tem igual. É um pano maravilhoso. Como já disse, toda dona de casa deveria de ter um. Olha isso, gente. Fiz o limpinho. Ele já tá terminando de secar aqui. Olha. Agora eu vou tá passando lá no piso polido que eu tenho, que é embaixo da escada. Esse aqui é meu piso polido. Ele também não mostra muita sujeira, por mais que ele tenha brilho. Porque ele tem muitas ranhuras, tá vendo? Como se fosse um mármore. E isso dificulta a gente ver a sujeira. Quando você pega um piso polido ou acetinado, liso, ele mostra muita sujeira. É um piso com muita ranhura. É um piso maravilhoso. Muito bom mesmo. Aqui agora eu vou secar. Olha. Aqui eu já passei o pano. É que é difícil vocês notarem a diferença aí no vídeo. É só olho nu mesmo pra perceber. Mas aqui eu já passei o pano. Olha. E aqui ainda eu não sequei. Olha. Tá vendo que aqui ele tá bem molhado? Eu não sei se vocês conseguem ver aí direitinho o vídeo. Deixa eu terminar de secar aqui. O piso já terminou de secar aqui. E olha o brilho que o pano deixa nesse piso. Olha que maravilha. Olha só. Gente, é um pano maravilhoso. Muito bom. Que eu recomendo muito. Olha isso, gente. A limpeza e o brilho que deixa no piso. Olha isso. O brilho que tá esse piso. Olha. Maravilhoso, não é? Gente, olha a cor que ficou a água. Olha isso. Vocês não tem noção e não fazem ideia do quanto esse pano limpa. A única coisa que eu fico um pouco chateada é que ele é um pano claro. Eu já procurei dele. Pano mais escuro na internet, mas eu não consigo encontrar. Mas é um pano simplesmente maravilhoso, muito bom. Como eu já disse, toda dona de casa deveria ter. E pessoas que fazem faxina, né? Fazem a limpeza do dia a dia aí na casa. Você pode tá colocando no tanquinho, pode tá colocando de molho, né? Pra lavar. Ele fica limpinho, tá? Ele só não vai desencardir. Ele continua encardindo. Você pode até voltar no início do vídeo lá, como que ele tava mais limpinho. Mas não tem como, né? Porque é um azul água, né? Um azul bem clarinho. E aí ele vai tá encardindo mesmo. Mas pra mim isso não faz tanta diferença, porque ele atende todas as minhas necessidades, né? Então não tem problema, tá? O importante é ele tá limpinho, né? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aí pra mim o seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhuma diquinha que eu tô sempre trazendo aqui pra vocês. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.